Olá pessoal, meu nome é Pedro, mais um vídeo aqui de Minecraft, né? Eu vou entrando lá no mapa do Felipe Neto Vamos lá, grava mais um vídeo do mapa dele, né? Em breve, estaria fazendo vídeos com o mapa do Bruno Correia, né? Do Felipe Neto Só que eu só estou esperando ele ter mais coisas no mundo dele, pra trazer Beleza? Mas valeu, por enquanto Vamos entrar Estamos entrando Pessoal Pessoal Bora, volte Tô pensando o que eu vou fazer hoje Hoje Primeiro a gente vai, né Mostrar pro cara aqui, né Créditos dele, ó Ele que Deu o mapa, não foi ele que Que eu instalei o mapa Não foi por ele, foi pro outro youtuber Que eu não vou falar Eu não quero, se tem isso pra ninguém Se ninguém deu pra mim Falei travado, meu Falei travado, meu Agora é minha vez Galera, você não vai morrer não, viu Você não vai morrer porque eu acho que eu trouxe uma cor Cadê você, cavalo, meu Cavalo, aranha, cavalo, aranha Mais cavalo, menos aranha Vou deixar por aqui mesmo, vai Fica aí, eu vou precisar Uma aventura Pegamos basalto no último episódio, né Deserto Bioma de gelo Bioma de gelo Bioma de gelo Vai por aqui mesmo, né vou dar um corte pessoal enquanto eu vou beleza e já volto pessoal me enganei aqui também a pedra preta não sei o que felipe está fazendo que criou dois caminhos a pedra preta está agora eu vou lá pra lima de gelo pegar alguma coisa o que eu sei que eu preciso pegar lava para esse bicho black black com bolsão que é o deserto né deserto aqui em cima o que é o bloco de pedra vai meus trempos o que tem aqui é pessoal vou me dar efeito de speed aqui rapidão vai para mim porque caramba e aí 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 Tchau. 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 Achei esse bionol. Tchau. 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 Vou pegar essa madeira. Vou pegar essa madeira. Vou pegar bem muita dela. Tchau. 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 Vamos ver como está Nossos prisioneiros O que? Ah, isso é algo do contrário do castelo Depois vou ter que craftar algumas maçãs douradas Vou ter que aproveitar também para pegar a mineria da ouro Aí, aí pessoal Deixa eu fazer um vídeo da saga de 20 minutos Não é porque 30 minutos vai gastar muita memória O meu celular é bom, né? É mais ou menos bom Só que não é daqueles blaster bons, né? E aí, Bruno? Entendi O que eu vou fazer Entendi Pessoal, eu vou dar Game Boy 3 aqui Só para ir para um lugar rapidão ali, tá? Para ser mais rápido Ainda pode dar Game Boy 3, né? Mas beleza Que casa é essa? Essa é uma nova obra que o Felipe estava construindo, né? Nossa, isso aqui é... Eu não estou construindo, não Não vou pegar nada no criativo, né? A única coisa que eu peguei foi a armadura no início de Netherite E construí ela, né? Construí não Porque eu não ia ficar pegando Netherite, né? Não é desse picareta nenhuma, né? Eu não me esqueci que tem uma coisa Peguei picareta, espada, encantei tudo Armadura Perky Jackson eu peguei É, não me esqueci É, eu não me esqueci É, eu não me esqueci Agora eu já vou construir... Agora eu já vou construir... Agora... Então... Agora eu já vou construir... Que essa foi a ideia da... ... Que essa foi a ideia... Tinha... Muita! Tinha? 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 Tinha... Tinha! Tinha? Tinha, tinha? 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 Vou pegar tantos peques de ano. Eu vou deixar plantas aqui também, separar desse cogumelo aqui, vou estar deixando eles assim. Eu vou estar botando Game Mode 0, vocês estão vendo que no próximo episódio... Eu vou fazer Iron Golem, só isso que vocês precisam fazer. Eu preciso de 9 peques de Iron. Tá cogumelo aqui de novo. Seis. 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 O que é isso? Pronto, agora eu já posso fazer mais argolas Pronto, agora já tá de boa Eu vou tá acabando o vídeo aqui Falou!